Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, se está buscando o conteúdo do Warframe, rapaz, estamos aqui na série Babyframe, capítulo 98, nem eu imaginava. Bom, eu quero falar sobre uma coisinha aqui que passou até desapercebido, que o pessoal está falando sobre Endo, né, Endo, 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 tem assim gente, tem como se conseguir um Endo no local, que assim, eu te falo, eu sou maestria já 29 na outra conta, E assim, eu vou conversar aqui, eu nunca fiz essa missão, acredita? Eu sei que tem essa missão, mas nunca dei importância e nunca compreendi nenhuma dessas missões, que é essa aqui, ó, caçada semanal do tesouro Ayattham, tá? Vamos sofrer um pouquinho? O que é o tesouro Ayattham, tá? Você que sabe, você está preocupado com Endo, né, e assim gente, é todas essas estatuas que estão aqui, ó, todas elas valem Endo, E aí, vamos pegar uma aqui, tá? Eu vou vender uma pra vocês verem, tá? Vamos pegar uma que vale mais, essa aqui que vale mais, aqui, ó, tá? Se você vir aqui, ó, na sua, na sua, na sua, nessa máquina aqui, nessa arma de mods, né, mas eu vou, é, mods, isso aqui tesouro Ayattham, tá vendo? Você, eu já mostrei pra vocês como, é, colocar ela e tal, beleza? Vamos pegar, vamos tentar buscar aquele tesouro lá e vender, tá? Eu vou tirar uma daqui, ó, e vamos transformar isso em Endo, vamos pegar uma aqui, ó, deixa eu ver se essa árvore vem aqui, ó, qual que pode tirar ali do meio, não? Vou tirar da mesa pra frente aqui, deixa eu tirar uma dessas aqui, ó, qual que vale mais? Essas que valem mais, eu vou tirar, você vai aqui da frente, vai, vou tirar da frente aqui, ó, vou apertar ESC aqui, vou colocar aqui em equipamentos orbital, decoração, vou tirar essa aqui, ó, tá vendo? Vou remover ela, vou apertar ESC, opa, cliquei, né, aí vou colocar ali, ó, peraí, vou apertar, deletar, peraí, peraí, protacionar F e, nossa, como eu nunca tiro, peraí, vou pra aqui, pra aqui, como eu tiro você? É só clicar com o inverso, ó, peraí, seguinte, gente, passou o mouse aqui, ó, tá, você clica com o botão direito e, deixa eu remover essa decoração, sim, removi, certo? Agora, se você vir aqui, ó, aqui nessa máquina, tá, e colocar em tesoura Ayatan, ela já consta aqui, tá, e ela já tá, ela já tá inserida a, eu inseri uma gema aqui automática, eu coloquei, né, eu coloquei aqui uma, uma, a NASA, né, que é essa escultura, e coloquei uma estrela Ayatan amarelinha e duas azuis, se não me engano, beleza? Porque, assim, ó, ela vale 3.450 Endos, né, porque assim, você vem aqui, ó, e eu for, vamos pegar um modzinho aqui, ó, qualquer, tá vendo, ó, confirmar aqui, ó, se for subir, ó, quando eu tenho, tem 9.000 Endos, tá, é lógico, eu tenho muito Endos separado aqui na minha missão, tá, mas vamos fazer aquela missão, Então, eu não vou com o Kong, tô upando o Kong, vou pegar um personagem que eu tenho mais habilidade, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um que, vamos pegar a Sarin, vai, vamos pegar a Sarin essa, tá, que ela é só rápida, então não precisa se preocupar com nada. Seguinte, você tem aqui toda semana, tá, é meio de semana ou por dia, por semana, é sempre por semana, não é por dia, não, você vai clicar aqui, ó, tá vendo, nessa missãozinha aqui, opa, no alertinha, tá vendo lá, ó lá, Basada Amaru, caçada semanal de tesouro Ayatan. Vou lá clicar, tá, quer dizer, uma vez por semana tem essa missãozinha, e aí são pelo menos 4.000 Endos, é uma maneira de você conseguir um pouco de Endos, eu confesso que eu nunca dei atenção pra isso, porque eu, eu prefiro pegar essas esculturas Ayatan lá na arbitragem, quando liberar todos os planetas, tá, vou apertar ESC aqui, opa, bati aqui, e vai ser assim, vou apertar ESC novamente, viagem, opa, ah não, não tem viagem rápida, vou usar essa Amaru lá, então, vamos lá. E é ela que vai negociar as estátuas, né, as esculturas, né, vamos lá, eu vou vender aquela lá pra vocês verem, tá, e vou tentar ganhar mais uma, a venda, gente, vocês podem juntar quantas vocês quiserem, pra vender não tem importância, tá, ela tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, conversar com ela, eu vou aqui, ó, eu quero vender meus itens, ó, extraindo dos meus itens Ayatan. Vou oferecer pra ela essa esculturinha aqui, tô indo aqui, ó, já dá 3.400, ó, tô com 9.000, opa, desculpa, é 9.600 Endos, né, vou extrair aqui, ó, ok, eu fico 13.000, tá, agora vamos fazer essa missãozinha aqui, ó, porque eu não tenho prática pra fazer isso, tá, gente, vamos conversar com ela aqui, ó lá, quero comprar algo, extraindo, estou atrás do tesouro Ayatan. Boa, estou pronto, vamos lá, é, é a missão de speed, né, pra pegar, vamos ver se você pega a primeira vez, vamos ver, gente, eu nunca fiz isso, assim, eu nunca fui atrás, né, então eu não sei se muda o mapa, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, vai ser interessante, pra fazer aqui, porque é algo que tava passando desapercebido no baby frame, eu tô com uma espinha no rosto ainda, e não saiu, depois dos 20 anos faz isso, essa espinha, vamos lá, aqui assim, é quase um speed, né, se fosse uma titânia, recupera o artefato, artefato, vamos lá, simples, né, meu mapa é tudo doido, ainda vem o meu, ainda vem o meu negócio aqui, vai escanear, aqui deve ser um, é bom seu personagem, uma titânia, né, ou algum outro personagem, gente, depois eu dou uma dica aí, qual personagem vocês costumam fazer isso aqui, porque como eu não tenho o costume de fazer, confesso que eu não faço isso, né, mas é bom já deixar aqui, deixar no baby frame, né, arquivado, pra gente já lembrar que, a gente vai ter um tempo pra chegar lá, né, se a gente não conseguir, né, vamos ver, aqui é bom, acho, com o teno, né, pra dar os body dash, e tudo, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó, Ah, peste, eu não sei que, cai alguma coisa, cai, né, tava farmando aqui, né, vamos lá, vamos ver, se pode repetir mais vezes, né, porque eu lembro que tem uma porta, aí você vai chegar lá, eu tentei fazer uma vez, isso faz muitos anos atrás, aí eu falei, ah, não tinha pra lá, você não gostou de fazer não, e eu não mais fiz, literalmente eu nunca mais fiz, eu tô relembrando aqui algumas coisinhas, peraí, deixa eu ver o que eu faço pra, pode ser até, tem aqui, tem aqui, pode ser até, tem aqui, tem aqui, pode ser passagem, ah, é por cima, será? não, ué, tem nada aqui, vou entrar aqui, por baixo, ai, peste, deixa eu ver, ué, ali, ó, vamo lá, eu, ai, cacete, tem um tempo, eu tenho tempo pra lá, tem uma porta, porta fechada, ah, piso aqui, vou lá, não sei se é por aqui, eu não tenho a menor ideia, se é pra cá, se não é, tô indo meio que no susto, tá gente, esse é bom pra lá, e aí, pra cá, não é, tem uma parede de vidro, caçamba, eu não sei, nunca fiz, ai, tem que se colocar o tempo, eu não sei pra onde tem que ir, nem tem ideia, onde que é essa aqui, pra cá, ah, pisou aqui, abriu ali, ah, uou, pera que eu, tá, vamo ver né, como eu, eu nunca fiz gente, cê viu, é de lá, vem aqui, pisa, abre aquela plataforma, vamos ver se eu, se eu consigo fazer de novo aqui, missão falhou, ah, vamo, ó, tá vendo, vamo descobrir comigo aqui, vamo fazer de novo lá, ou podia começar daquele ponto de novo né, é, aqui que seria bacana fazer, qual personagem, tá, acho que tem sido ali mesmo né, vamo ver, vamo treinar mais uma vez aqui, só pra ver, não, o Pelican começa aqui, do comecinho de novo, será que é aleatório que esse mapa que vai colocar, vamo ver, é um desafio, é um desafio, né, vale a pena fazer quatro mil endo, é, vale né, corre semana, vamo lá filho, de novo, eu estou atrás do tesoura Yatan, estou pronto, é, bora, já vou, vamos ver que vai dar, vamos ver, calma, torce aí gente, torce aí, vamos ver se vai ser, se é possível, eu nem lembro, eu nem, eu fiz, eu fui uma vez, não parei ali, não sabia o que tinha que fazer, agora minha pergunta é atual, gente, eu não estou vendo em lugar nenhum lado, eu estou procurando fazer isso, sem ter que ver, vídeo, ninguém, tá, então aqui, tipo assim, fosse a primeira vez mesmo, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver mais dessa vida aqui, se não der, a gente, depois vocês vão deixar os comentários aí, é, Dan, tem que fazer dessa maneira, é, tem que ver que é um pouco longe, né, as coisas aqui, não é nada perto, é tipo uma sobrevivência com o infestado, né, muita dor, pouco lucro para poder receber esses quatro mil ainda aí, se for, né, assim, ainda tem um juggernaut para trabalhar, minha vida, vamos lá, pra cima, bom que você vai formar um spoiler aqui, né, um spoiler, um negocinho aqui, e se eu estou tão perto de fazer a bitragem lá, porque assim, se você chegou até aqui, né, você vai perceber que, você já está quase liberando já para a bitragem lá, você pode ter chance de vir, ganhar uma escultura a cada cinco minutos, então, aqui é mais que eu poderia te constar, né, que eu tentei fazer, vamos ver se, se vai ser possível, e eu que mataria o tempo, né, vamos ver, vamos lá de novo aqui, ó, tem uma pedra aqui, vamos ver, eu chego aqui, abrir uma porta, aonde abriu? aqui, abriu a porta, e aqui, vou para onde aqui, vamos ver se vai ter aberto a porta aqui, nada aqui, porque tem pegadinha por cima, ou por cima, porque tudo é por cima, por cima, pular, 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 vamos ver aqui, ó, vamos lá, outra aqui, vai ser uma passagem ali, né, vamos lá, ai, é isso, fiz aqui, e aí, consegui, acho que agora a hora encontrou, ali, ah, tá, ó, tá, consegui, bom, é, pra quem fez a primeira, ó, gente, juro por deus, é a terceira vez que faço isso, uma vez, fiz há muitos anos atrás, não fiz, desisti, a segunda você viu agora, é a terceira vez, é a terceira vez que eu fiz isso, na minha vida, de Warframe, gente, não tô brincando, não tô falando tão sério, é a terceira vez que eu faço isso, e consegui, só mesmo que, pula, como eu tô dando alto, eu vi esses leitos aqui lá de baixo, né, falei, vai embora, ó, peraí, agora tem pra onde aqui, é uma estatuazinha, vou pôr no lugar daquela que eu tire, peraí, nossa, se eu sou muito ruim, eu tenho que dar esses body dash aqui, mais fácil, aqui, acho que seria bacana aqui, gente, a titânia sai voando, realmente, eu acho que, gente, titânia, eu vou trazer depois um outro vídeo, fazendo isso daqui, com a titânia, só pra gente ver se vai ser fácil, eu acho que a titânia, porque tem uma missão que eu quero fazer pra vocês, que é o hino do octavo, com a jornada, e a minha titânia está no forno, o cara está no forno, preparando pra poder fazer aquilo, porque eu sofri demais, tá, vamos lá, não vou vender pra Maru lá, então eu podia pegar essa estátua aqui, gente, e aí, sobe, e podia vender pra Maru, mas como eu gastei um pouquinho de Endo lá, pra poder, eu gastei minha escultura, né, vamos repor ali, tá, vou extrair aqui, ó, caramba, que sorte, eu consegui, juro por Deus, eu não imaginei que eu fosse conseguir não, não pensei, tá aqui a nossa escultura, ah, eu vou só nela, vamos ver assim, quanto tempo, sei lá, vai ser uma semana mesmo, tá, vou pegar um pouco de água, e eu estou com sede, hum, é lá, uma maneira bacaninha, uma vez por semana, é que eu tomo assim, a gente tá com um mês e meio de babyframing, não, dois meses na verdade, se não, outra escultura, outra escultura, vamos dar, vamos porque eu pego uma, 3 mil, 24 mil, 24 mil, é, não vale muita pena, mas, para quem estiver jogando, né, vamos lá de novo, na bazar da Maru, só quero ver lá, o que que ela falaria, ou se ela vai marcar algum tempo, né, porque ela não vai fazer nada, você não tem, né, só vou tirar uma dúvida aqui ó, vamos ver aqui ó, conversar, estou atrás de tesouro, foi mal amigo, nada de pista hoje, é, vai se esperar aí um bom tempo, vou apertar ESC aqui, deixar o bazar da Maru, tá, mas valeu gente, valeu pelo, pelo, acompanhar aqui, ah, dá para brincar, dá para brincar, para decorar a nave, pelo menos, né, agora que eu vou vir aqui ó, vou vir aqui de novo, né, vamos ali, na minha, nos meus mods, vou pegar essa minha escultura aqui, vou clicar nela, e auto-instalar, tá vendo aqui ó, auto-instalar, tá, instalou ali, ela tirou dali ó, isso é mais difícil de ter, porque é amarelinha, tá, vale 2700, tá, como eu tirei da minha nave, vamos repor, ali foi um empréstimo, né, tamo aqui ó, oxe, oxe, passei aqui um barulho, ué, tô vendo coisa, foi meu gato, foi meu gato não né, meu gato tá aqui, interagir com o chuchuquinha, foi chuchuquinha, você passou aí e falou comigo, foi? morde não, hum, morde não, morde não, morde não, fica aí, vou só trocar depois da sua cor, porque a sua cor preta não é, porque tem como ser vermelha, vamos vir aqui, apertar ESC, é, equipamentos, orbital, decoração, vamos lá, vou pôr de volta, bem ali naquele cantinho ali ó, um ali ó, um, pra decorar, eu só tenho, essa bichinha aqui, ó, 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 quase, ali, pronto, e pronto, o que temos pra hoje, ou tem umas moedinhas né, depois de decorar com as moedinhas também né gente, vamos pôr essa moedinha aqui ó, como é que fica essa moedinha, que eu ganhei lá ó, decoração ó, ah, fica legal, e aqui mais um aqui ó, outra moedinha essa aqui ó, e mais outra moeda aqui em cima, não, não foi muito baianada, eu vou pôr aqui, um aqui, um aqui, vamos pôr essa aqui ó, ó, essa moeda aí, e pôr essa que eu tomo, deixa eu pôr essa moeda aqui também, é, tá aqui, vou pôr essa moeda aqui, eu ganhei lá fazendo buscando a proteia, pronto, aí, botão, ah, decoração mas, é que tem pra hoje, deixa minha esculturinha aqui, beleza gente, então assim, deixa o likezinho e o joinha, é uma maneira de você tá conseguindo um pouquinho de endo, tá, e decorar a sua nave aí, já que ficou torta, mas eu vou fumar lá, fala pessoal, deixa o likezinho aí, e babyframe98, e deixa o like, não esquece de deixar o like aí, valeu pessoal, tchau, tchau,